Olá, bem-vindos. O meu nome é Carmeiro Ferreira e estou aqui para vos falar sobre as orientações astrológicas para o mês de novembro de 2018, para os signos do outono, naquele hemisfério norte, balança, escorpião e sagitário. Antes de mais, aproveito este bocadinho para vos sugerir que subscrevam o canal e coloquem e cliquem no sininho para receberem notificações sempre que houver signos novos, para além dos vídeos mensais sobre as orientações astrológicas, de vez em quando, dependendo da disponibilidade, vão surgir uns vídeos sobre outros assuntos astrológicos interessantes. Então, vamos começar para o signo de balança. Balança tem para o mês de novembro, como todos, bastantes notas a tomar, então anotem aí. Temos, primeiro, vou começar no dia 16 com Vênus, direta, ficar direta, em movimento direto no signo de balança. Isto quer dizer que neste período de 40 dias em que ela esteve, a droga dela começou a preparar ou ela preparou-vos as condições para, de alguma maneira, estarem mais conscientes pela falta de possibilidade de avançar mais conscientes sobre os vossos próprios desejos, os vossos próprios propósitos, a forma como se afirmam, como se mostram, porque balança é regido por menos, este é um movimento muito importante e, ainda por cima, dá-se no próprio signo. Isto diz respeito também ao aspecto físico e à vossa postura perante a vida. Então, até ao dia 16, ela ainda está em movimento retrógrado a levar-vos a rever e a prestar perante situações que vos devolvem a informação necessária para este processo e, a partir do dia 16, ela entrando em movimento direto, vai tornar isto tudo mais fácil. Se estavam à espera da altura certa para um procedimento de cirurgia estética, esta é a altura certa. Se estavam à espera do movimento certo para um makeover, para transformar o vosso armário, a vossa imagem, então, esta é a altura certa a partir do dia 16. Mas, antes disso, já temos movimentos interessantes e importantes para balança. O urano vai regressar devido ao seu movimento retrógrado a carneiro, onde vai estar novamente até 6 de março de 3 de 2019. Balanças, o urano esteve em carneiro desde março de 2011 até este ano. Agora não me estou a lembrar em que mês, peço desculpa. Mas foi há pouco que o urano regressou a carneiro e então, que entrou em touro, desculpem, mas ele agora volta a carneiro. O que é que isto quer dizer para balança? Este movimento de mudanças inesperadas, de libertação de padrões antigos, está de novo, desde o dia 6 até 6 de março do próximo ano, na área dos relacionamentos. Então, aquela sensação de que as pessoas na vossa vida vos estão a trazer propostas muito inesperadas, o vosso padrão de relacionamentos foi sempre de uma determinada maneira, mas nestes últimos anos ele foi mudando. E talvez não se tenha concluído completamente. Talvez estes meses sejam precisos para fazer essa conclusão. Aproveitem bem. No dia 8, Júpiter ingressa em Sagitário. Na sua área de vida, no seu signo de regência. Então, podem ver no canal uma conversa especial sobre este Júpiter em Sagitário, onde vão ter um pouquinho mais de informação e que, para balança, vai relacionar-se com... Desculpa, aqui o meu gatito, que me deu uma arranha dela. Vai relacionar-se com a área de vida da Casa 3, que é a área da comunicação, da organização mental, vai aumentar a vossa curiosidade, a vossa necessidade. É possível que no vosso dia-a-dia se dêem em conta que, durante este ano, vão estar mais agitados e vai haver mais movimentação. Pode haver... Podem mudar para um sítio com uma vizinhança maior. Pode haver entrada de novos vizinhos no vosso ambiente imediato. E, essencialmente, pode haver um período aqui de um ano em que tudo quanto diz respeito à vossa comunicação estará numa fase de expansão. Temos, a seguir, seguindo a ordem, agora, cronológica, temos Marte a ingressar no segundo peixe. Para balança, isto vai atuar sobre o vosso ambiente de dia-a-dia. Mais capacidade de agir, maior movimentação, maior dinamismo na área do vosso dia-a-dia. Na área, por exemplo, também aqui, que diz respeito aos animais domésticos. E, por isso, o Máquio veio aqui lembrar que a área de vida da casa 6 também é a área dos animais domésticos, daqueles que dependem de nós e do nosso ambiente, do quotidiano. Então, Marte em peixe traz uma energia mais dinâmica. Mas, há aqui um mas, porque Marte em peixe perde um pouco o foco. Ele fica inspirado, ele quer fazer, ele quer fazer bem, quer fazer o bem, mas, às vezes, fica desfocado, não sabe muito bem como fazer. Máquio, deixa-me ver os apontamentos, se faz favor. E, continuando, já falei de ficar direto, depois temos outro aspecto, e é importante, muito importante, para a balança, porque Mercúrio em Sagittário vai ficar retrógrado logo no dia 6, no dia 17, a seguir, à entrada em movimento direto de Mênus. E vai estar neste movimento até ao dia 6 de dezembro, o que quer dizer que, nesta altura, até 6 de dezembro, cuidado, como escrevem, como dizem, como que ouvem. Porque Mercúrio simboliza a comunicação e ele vai estar na vossa área da comunicação. Cuidado, planeiem bem os vossos trajetos, precisam de ir a algum lado do carro, planeiem bem o transporte público, planeiem antecipavelmente as vossas pequenas viagens, que é outro tema desta casa, da área de vida da casa 3, e até ao dia 6 de dezembro, então cuidado com os assuntos de Mercúrio. No dia 22 temos o Sol a ingressar em Sagittário, que vai também entrar nesta área, portanto, vontade e consciência e foco de luz, não é? O Sol lá vai, é quase como quando o Sol transita e ele vai deslocando o seu foco para as diversas áreas de vida. Vai haver essa vontade, essa inspiração, talvez, mas ela necessita ser revista. Não impedida, mas revista. Para a balança, pelo menos até o dia 6 de 12, termina então este bocadinho de para-balança, falamos da lua nova, que se dá no dia 7 de novembro, às 16 horas e 1 minuto, Portugal Continental, no grau 15 de balança de escorpião. Para a balança, isto diz respeito aos ganhos, ao dinheiro na carteira. Então, é uma boa dor nova para pedirem e para se focarem nas vossas intenções e naquilo que vos é possível fazer para, e relativamente a este assunto. Termina ainda que no dia 9, temos aqui um aspecto muito interessante para a balança, que é Vênus na casa 1, nem ainda em movimento, que troca de fazer um bom aspecto a Marte. Na área de vida da casa 5, é o momento certo para aquilo que eu disse da vossa nova imagem. Vamos então agora para escorpião. E escorpião está com o sol no seu próprio signo, até ao dia 22. Então, é a altura do vosso aniversário. Muitos parabéns. Que seja um novo ciclo, muito feliz. Vamos então ver para o signo do escorpião. Até ao dia 22, sol em transitário, em Sagitário. Significa que é o vosso tempo de aniversário. Para nós. Que seja um novo ciclo, muito feliz. E vamos ver então como é que podem aproveitar melhor. Temos logo no dia 8, Júpiter a sair-nos com o membro. Bye, bye. Vou vê-lo daqui a 12 anos de volta. Mas, este próximo ciclo anual de Júpiter em Sagitário, até ao dia 1 de dezembro de 2019, não vai correr muito mal para escorpião. E podem encontrar no meu canal um vídeo próprio sobre Júpiter em Sagitário. Darei mais algumas dicas sobre como aproveitar bem esta oportunidade. e no final deste mês, com o Sol já em Sagitário, Mercúrio em Sagitário, vai haver uma conjunção entre Júpiter, Sol e Mercúrio. Embora Mercúrio esteja retrógrado, há aqui umas latinhas a ter em consideração. Ainda há um momento excelente para resolverem os assuntos de finanças, dos ganhos e do aspecto material da vossa vida. Agora, aqui está o Maki, a olhar para o escorpião com muita atenção. Não, afinal, ainda para o micrófono. Maki, deixa o micrófono, se faz favor. Pronto. Bom. Assuntos importantes. Júpiter em Sagitário, eu já falei. Dia 15 temos Marte, que também é um planeta importante, porque ela é o corrigente e o regente tradicional do escorpião, a ingressar no sítio de peixe, ingressando então para o escorpião numa área muito divertida. Não nos vai faltar vontade de brincar, de viverem um momento de romance, de criar coisas, de pôr a vossa energia ao serviço, ainda por cima uma energia inspirada do vosso, da vossa identidade, de exprimirem-se e principalmente a área da casa 5 é a casa dos aspectos lúdicos, mas que nos devolvem a identidade. Portanto, é um período fantástico para o escorpião, mas devem ter em conta que no dia 20, por volta do dia 20, Marte a fazer uma quadratura a Júpiter pode, já em Sagitário, pode trazer uma vontade de arriscar no jogo, por exemplo, e talvez não corram muito bem. Portanto, se tiverem vontade de fazer, de irem um pouco além do vosso limite, pensem melhor, observem melhor, aviscar ou brincar sim, mas talvez os limites não estejam muito claros nesta altura e é preciso ter isso em consideração. Temos 16, no dia 16, Vénus, a regressar ao movimento direto em balança. Para escorpião, isto não é visível de alguma forma tão, óbvia, também tem um vídeo sobre o Vénus, que podem ver melhor. A partir do dia 16, esta energia está mais fluida à vossa ligação espiritual ou uma ligação mais da vossa alma, estará agora a regressar ao movimento natural e, portanto, a ter os desenvolvimentos, sendo que Vénus depois se prepara para ingressar no ciclo de escorpião. Temos 17, Mercúrio retrógrado em Sagittário, até ao dia 6 de dezembro, portanto, até ao dia 6 do próximo mês. Mercúrio, desta data, até ao dia 6, desaconselha investimentos, compras grandes, portanto, ou planeiam um bocadinho antes, sendo que, se tanto Vénus, contra o que os investimentos também não estão favoráveis, ou esperem para, depois do dia 6, para fazer compras de maior porte, até mesmo para fazer as compras de Natal, talvez seja melhor esperar pelo dia 6, porque Mercúrio, nesta área de vida, ele relaciona-se com as transações comerciais também e também se relaciona com a nossa mente. Então, pode haver aqui equívocos a respeito deste tema. E o Sol no dia 22 ingressa no ciclo de Sagittário, o que vai fazer a companhia, como eu disse, a Mercúrio e a Júpiter lá. e eles vão estar juntos a trazer muita vontade de investir e gastar, mas Mercúrio e a Júpiter lá, que tenham bem atenção. Se tiverem planeado bem antes isto, ou se levarem até ao dia 16 a recolher informação, querem comprar um carro novo, é a altura, talvez, de ir a vários estandes, ver parênteses, observar na internet, pesquisar e esperar para o dia 6 para fazer a compra efetiva. Será o melhor remédio. Dia 7. Glória a dizer olá ao pessoal do Escorpião. Dia 7, às 16 horas e um minuto, no grau 15 do Escorpião, no vosso ciclo, é a lua 9. É a altura para escreverem, sentarem e pensarem o que é que eu quero para este novo ciclo. Quais são os meus propósitos? O que é que eu desejo? E fazerem, então, nesta altura, depois do horário da lua nova, alguma reflexão sobre o que podem fazer. Eu talvez vá fazer um vídeo sobre isso, só sobre a lua nova, ok? Estejam atentos. E agora vou passar para o signo de Sagitário. O último dos signos deste bloco, dos signos do Outono Sagitário. está à espera que o sol entre em Sagitário. Mas, no dia 8, já vai receber um convidado muito importante, que chega à casa, depois de 12 anos de ausência, que é o regente, o rei de Sagitário. O grande senhor e rei dos deuses, Júpiter, vai ingressar, então, em Sagitário, no dia 8 e vai estar aí durante o ano. Eu também tenho um vídeo sobre Júpiter em Sagitário por aí no canal. E, se ainda não virão a ver, porque há muitas boas notícias para Sagitário por aí este ano, ok? E para quebrar um pouco todos os desafios e obstáculos que o Saturno vos trouxe. E já nesse vídeo há vários comentários de Sagitário e de dizer, ah, bem precisamos disto. E vão sentir esta energia muito positiva e é um início aqui de um ciclo de 12 anos bastante interessante. Mas, no dia 6, também há um movimento, devido ao seu movimento de retrograduação, Urano, volta a Carneiro, que é um signo de fogo, onde vai estar novamente até 6 de Março do próximo ano. Então, ele, nos últimos anos, esteve, nos últimos 7 anos, desde 2011, desde Março de 2011, esteve num signo de Carneiro. E isto trouxe para Sagitário uma série de mudanças na área de vida, do dia a dia, do cotidiano. Esta fase agora, estes meses até Março, são a altura de terminarem essas mudanças. É a altura de encontrarem um local de trabalho e rotinas de dia a dia mais de acordo com o que são agora, mais de acordo com o que realmente vos serve. Urano sempre nos devolve, nos traz as oportunidades de sermos mais parecidos com aquilo que realmente somos. e por isso eu o levo embora e de estrutura e imploro os padrões antigos. Então, estes meses vão ser essa fase para reorganizarem, porque depois ele regressa de novo a Toro, para onde estará durante 7 de março. temos no dia 15 Marte a ingressar no signo de peixe. O que significa que Marte para Sagitário vai estar na casa 4, no fundo do mapa. Na casa onde nós, a casa onde descansamos, onde nos alimentamos, onde dormimos, onde, de alguma maneira, é a casa onde nos alimentamos emocionalmente para o resto. É onde recarregamos as nossas baterias emocionais. Então, Marte aí vai ajudar neste próximo a fase Sagitário a conseguir alimentar-se, carregar as suas baterias. No entanto, atenção porque no dia 20 Marte nesta área vai estar em quadratura a Júpiter. Então, excessos de otimismo, excessos de inulgência, isso depois faz, ou excessos de na ligação. Não sei se estão a parar há uma ação divertida ali atrás do Maki com os a almofada dos signos. Como já sabem, já vai sendo habitual e eles fazem questão de vir fazer companhia quando eu faço estes signos e de fornecer alguma distração extra interessante. focando em Sagitário. Atenção nestes dias exatamente para não haver excessos de ação. Marte em peixe é o Marte que se torna inspirável, ele quer fazer bem, não bem, ele está é um guerreiro por uma causa uma causa mais do bem uma causa espiritual mas às vezes ele não tem muita noção do que é que faz principalmente da relação com os vossos familiares tenham isto em consideração. Temos continuando a cronologia dos aspectos importantes deste mês temos Vénus a ficar direta no dia 16 do signo de balança ativando para Sagitário levando esta energia agora direta na área de vida da casa 11 a ligação com os amigos as redes sociais houve aqui um período de cerca de 40 dias em que talvez se tenham reencontrado com velhos amigos e agora Vénus começa a levar a sua energia para a frente e a avançar com esses assuntos temos dia 17 um aspecto importante para todos mas também muito importante para Sagitário Mercúrio vai ficar retrógrado no signo de Sagitário até ao dia 6 de Dezembro Mercúrio é a comunicação já sabem também podem procurar no canal um vídeo sobre Mercúrio Mercúrio é um planeta que é o planeta que diz respeito à comunicação em Sagitário ele está no signo oposto ao seu signo de Regência está flaco e na casa um Sagitário ele pode trazer algumas situações menos claras a respeito do que dizem podem perceber que não estão a ser bem entendidos podem perceber que os vossos propósitos não estão a ser bem percebidos bem recebidos pelos outros na vossa vida é um período que sempre se aconselha redobrar a comunicação redobrar a atenção redobrar a atenção era isso que eu queria dizer não é redobrar a comunicação redobrar a atenção aquilo em tudo quanto são formas de comunicação porque nestes períodos é habitual haver equívocos enganos percepções diferentes daquilo que dizemos o outro percebe aquilo de outra forma portanto alguma contenção pode ajudar sendo que isto não é fácil principalmente para Sagitário porque depois do dia 26 Mercúrio vai estar em quadratura à Marte depois conjunto a Júpiter e ao Sol a querer expandir e a trazer aqui alguma assertividade excessiva então ponderem bem pensem bem naquilo que realmente querem e em comunicação é muito importante a maneira como dizemos não só o que dizemos e este é um momento importante para pensar nisso finalmente no dia 22 o Sol ingressa em Sagitário é o tempo do vosso aniversário um novo ciclo que seja muito feliz em dizer vamos falar melhor sobre ele e termine com a Lua Nova no dia 7 às 16 horas e um minuto em Portugal continental no grau 15 de Escorpião para Sagitário esta Lua Nova ocorre na área de vida da Casa 12 é a Casa do Feixe é a Casa que antecipa a Casa 1 é uma Lua Nova maravilhosa para Sagitário para limpar para encerrar ciclos foquem-se um pouco no que gostariam de encerrar que ciclos estão prontos para encerrar aquilo que querem deixar no passado que já não serve mais principalmente porque a energia de Escorpião é muito adequada para isso e desejo a todos balança Escorpião e Sagitário um feliz mês de Novembro conto convosco em Dezembro se não for antes e desde já agradeço caso assim decidam os vossos comentários os vossos gostos e as vossas partidas obrigado e até já e até já